A lata de cerveja é uma lata diferente desse tamanho, certo? Aí eles inventaram o latão. Só que o latão não é suficiente. Aí eu criei o superlatão. Ou o superlativo. Superlativo, mas o superlatão. Eu não tirei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tirei um fundo, porque eu queria ver se usava para outras coisas, mas não devia ter tirado. Eu poderia ter bebido. Eu poderia beber, não, uma cerveja. Eu poderia beber no dia muito quente. Eu podia encher, botar o cheiro e tudo. E ficar só tomando. Mas isso aqui é uma coisa que eu me inspirei, porque... Já fizeram entrevista no Sinal, no trânsito, na versão que vende. Eles prendem um monte de latas e fazem. Vira uma bandeira. Um negócio inteligente, pra chamar a atenção. Eles prendem um monte de cortes, um monte de latas e fazem aquele... Só que eles não fazem o trabalho que eu tive, que foi de cortar. Eu tive que cortar uma extremidade e a outra. Pronto, talvez todos eles... Dá para você ver, talvez. Vira um monte de três cortes. Dá até para ver. Vê se você consegue ver um buraco negro. Todos tem seis buracos negros. Tá vendo? Um buraco negro? Deixa eu ver. Não, apesar de ser uns grãozinhos de arroz e feijão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fazemos ideia seguida. É, porque vocês vão... A gente vai fazer uma experiência... essa coisa